e aí é muito bem boa tarde boa noite né agora né estamos ao vivo bem-vindos todos vocês que estão chegando pela primeira vez também sejam bem-vindos se você tá chegando agora e não me conhece eu sou Rafa Barreiros e esse aqui é o canto do zero e hoje a gente vai comentar algumas coisas aqui também sobre música técnica vocal algumas coisas sobre a essa última edição né que tá acontecendo agora do America's Got Talent muita gente interessada em saber alguma informação do Gabriel Henrique e eu quero já deixar aqui essa boa noite para todo mundo tá no chat aqui muito bem e a gente vai falar daqui a pouco algumas coisas aí que eu soube de primeira mão e quero passar para vocês eu tenho permissão para falar permissão permissão para falar senhor sim permissão concedida tem permissão para falar bom então não são nada informações que vão fazer o dólar ficar mais alto mais baixo mas a gente daqui a pouco quando tiver mais gente a gente conversa tá bom você tá chegando então deixa o seu like aqui para ajudar o canal enquanto a gente não tá ainda começando realmente algumas informações que vocês estão esperando eu peço para você entrar aqui no Instagram se você tem Instagram e não me segue lá peço para você deixar o vídeo aqui um minutinho vai lá no Instagram arroba canto do zero oficial que você vai me encontrar lá e você me siga lá também tem bastante gente me seguindo vamos colocar um também um objetivo lá né quem sabe conseguir até o final do ano uns 10 mil seguidores lá com ajuda de vocês né quero agradecer também vocês todos porque a gente chegou ontem hoje de madrugada 84 mil seguidores graças a Deus e a vocês né sem vocês não teria chega essa essa marca né vamos ver se a gente consegue aí de repente até dezembro quem sabe janeiro dezembro a gente chegar nos 100 mil juntos tá bom então se você tá chegando agora dá uma passadinha lá no Instagram rapidinho e eu vou te esperar aqui enquanto a gente vai dando uns 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 dois aqui ó poxa tem 83 pessoas e somente 17 likes poxa pessoal enquanto a gente vai batendo papo aqui vou colocando os nominhos de vocês a Sônia tá aqui muito boa noite para vocês todos o João a gente que agradece você eu agradeço vocês o Ricardo o carinho de vocês né porque quem tá desse lado aqui é só faz sentido se tem gente aí né é Rafa merece chegar a 100 mil vamos chegar a 100 mil juntos aí depois a gente faz uma live só para comemorar eu pego aqui é refrigerante salgadinho fico comendo que nem essas lives de NPC e vocês prometem comer coisas aí então a gente faz uma festa online eu fico me empanturrando aqui e vocês ficam se empanturrando aí olha que olha que ideia genial que eu tive e vamos dar like povo Vivian da Silva vamos chegar quando chegar a 150 pessoas a gente começa a falar um pouquinho mais sobre Gabriel Henrique o que vocês estão achando ainda tá repercutindo muito nessa questão lá da eliminação eu já dei aqui minhas opiniões naquele vídeo os 10 pontos que eu defendo continuo defendendo ainda tá bom faz um stream de ASMR para comemorar quem não sabe ASMR é isso aqui ó vocês já viram isso aquei ele bando maluco no TikTok aí fica fazendo assim ó Os caras estão ganhando um rio de dinheiro, gente Vocês não estão entendendo Tem gente que está milionária com esse negócio Tem umas meninas com unha grande Elas ficam assim duas, três horas Muito obrigado, Rayana Muito obrigado, Rayana Muito obrigado, Marisol Muito obrigado, Marisol Muito obrigado, César Muito obrigado, Nick Muito obrigado Essa live que o Rayana que eu faço aqui Vocês são demais, pessoal Obrigado Adeolinda falando Adeolinda, me defenda aí Que esse pessoal fica me zoando aqui Adeolinda, eu não tenho ninguém pra me defender Eu vou chamar minha mãe, hein, daqui a pouco Que nem a gente falava na escola Eu vou contar pra minha mãe Vocês falavam isso, eu duvido que vocês não falavam isso Vou contar pra minha mãe O Leandro aqui já tá rindo de mim Então, muito bem Vou fazer a Marisol Não combina com você É isso aí Vou pegar o meu microfone Eu tenho microfone de estúdio mais ainda Elaborado E vou ficar passando a unha Assim, falando com vocês Muito obrigado, viu, pessoal Chegamos a 84 mil Quando chegar a 150 A gente começa a falar um pouquinho Mas antes Você que não me segue no Instagram Vamos lá no Instagram E faça lá Canto do Zero Oficial Coloque lá, tá? E aí você vai me seguir lá também A gente conversa lá Eu coloco coisas Às vezes eu posto coisas do dia a dia Das minhas aulas Meus estudos E é bacana A gente tem um contato aqui O contato lá Eu não dou conta do TikTok Eu tenho TikTok Produzo alguma coisa Mas como eu sou sozinho Eu não consigo produzir Pra TikTok Pra Instagram Youtube Facebook Eu publico as coisas lá Mas eu não consigo, pessoal A gente que já é Que tem 68 anos No meu caso Eu não consigo Dar conta De tudo que eu tenho que fazer E ainda ficar produzindo Que nem essa molecada De 18 anos Que produz conteúdo Todo minuto Você vai lá Os caras estão lá Entendeu? A minha mãe te acha lindo Ela vai fazer 80 anos A mãe nem ver dela Abraços pra ela Solange Muito obrigado Solange Pelo menos alguém Me acha bonito aqui E é com sinceridade Obrigado, pessoal Não esquece A Juliana Não esquece da orelha de gatinho Agora tem Aquela orelha Agora tem umas NPC, eu acho Eu vi lá Um cara falando E aí no Tik Tok Vocês que não tem Tik Tok Instalem Pra vocês verem O que é um manicômio O que é um manicômio? O Tik Tok Virou um manicômio, pessoal Tudo virou manicômio Mas o Tik Tok Tá pior Agora os caras Põem uma orelha de gato Assim Se veste de alguma coisa E fica assim E lá Tem umas figurinhas E você paga Pra comprar essas figurinhas Sei lá Você paga Sei lá 100 reais Você compra moedinha Figurinha Moedinha Não sei direito E lá no Tik Tok Você vai lá E aí fica um tonto aqui Tipo eu E aí Aí fica assim Aí você joga assim Uma figurinha de um café Aí a pessoa fica assim Café 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 Aí é sério isso É sério É sério Coloca no Youtube Assim ó É Live NPC Põe NPC Tá Aí a pessoa fala assim Hum Queijinho Queijinho Aí pinta um queijinho Na tela Você A pessoa dá dinheiro Pra ela Só que em figurinhas Mas pra pessoa Colocar figurinha na tela Ao invés de coraçãozinho Ela põe uma figurinha É isso E aí o cara ganha dinheiro Porque ele fica lá Com umas olhinhas De coelho Hum Cafézinho Cafézinho Hum Queijinho Queijinho Gente Eu não sei se acabou o mundo E nós ficamos aqui Eu não sei Ó Me pediram ontem Eu quero agradecer Todos os apoios aqui Viu Das Diversos apoios Que eu recebi Superchat Supersticker Eu recebi Muita gente Querendo me apoiar Via Pix Então eu vou deixar Fixado aqui pra vocês O meu Pix Pra quem quiser colaborar Vocês sabem que o meu canal Não é só o meu O canal das pessoas Que fazem React de música E tal Eles Eles são Eles são Desmonetizados Porque assim Você tem direitos autorais Eu tô por exemplo Com quatro vídeos Que eu tô esperando Desbloquear Mas eu não desbloqueei Um deles é Gabriel Henrique Puxa Super legal Porque eu fiz com carinho Puxa E a gente não tem Monetização Praticamente Entendeu A gente não faz Dinheiro com isso Praticamente É muito Puxo Entendeu Então Essa é uma ajuda Que quem gosta De mim Do meu trabalho A Vivian Obrigado Pelo Superchat Aí Vivian Deus abençoe Você Tudo ajuda A gente Deixar like Também Ajuda Pergunta Que não quer Calar Deixa eu ver Roberto The Voice Germany O stand up Foi executado Porque não Permitiram Gabriel cantar Olha Pode ter a questão Dos direitos autorais Mas A gente nunca sabe A produção Pessoal A produção Da TV Você já viram Uma pessoa Que se ela Deu uma entrevista Para a revista Tal A pessoa Fica louca Quando sai A A reportagem Porque O repórter Que pegou A revista Que fez a entrevista Você falou Se você falou Abacaxi Ele publicou Banana Ou seja O repórter Fez o que quis Com o que você falou Ele mexeu em tudo Então Televisão Revista Jornal É difícil falar isso Mas não confiem Nessas coisas Pessoal Não confiem A gente que já teve É A gente que já teve Contato Assim Não sei se vocês Já tiveram Com produção De jornal Editorial De revista De artista De produção De TV No meu estúdio Eu já recebi USBT Duas vezes Já fui USBT Duas vezes Com 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 as coisas Que eu estava fazendo Inclusive tem No meu canal Se você colocar Rafael Barreiros USBT Talvez você ache Alguma coisa lá Uma foi com Na época Foi com O Cajuru O Cajuru Era o senador Ele era jurado Não sei o que lá E eu ia ensinar Eles cantarem Garota de Ipanema É coisa de televisão Não é Depois eu fui Com O programa Da Eliana Inclusive o Daniel Boaventura Foi no meu estúdio USBT foi Eles foram gravar Dois menininhos Que cantavam Eram Duas crianças Que cantavam Que eram pobres E tal E etc Eu tenho um grupo No Telegram Pra quem quer O grupo no Telegram É Arroba Canto Do Zero Oficial Eu converso Com uma galera lá Canto do Zero Oficial Tá bom? No Telegram Vou pensar no WhatsApp É que se o WhatsApp Fica aberto o dia inteiro Eu tenho um treco Porque imagina vocês Falando o dia inteiro Vocês quase não falam São pessoas quietas Rick Quem está em São Paulo Se inscreve para ter aula De canto com o professor Mas não é para cantar O professor Ah, e pode ser online também Eu dou muita aula online Vocês acompanham O meu Instagram Eu tenho Clientes Ontem Eu dei aula Essa semana Clientes no Canadá Clientes em Berlim Eu tenho Em outros lugares Nos Estados Unidos Então A gente que participou Um pouquinho De produção E conhece os bastidores Porque muitos artistas Que vêm E contam as coisas E as pessoas contam Confidelidade 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 Não existe, né? Coisas Coisas que são Que tem uma certa Restrição Não é tudo Que a gente pode contar Certo Então Eu vejo o pessoal Torcendo para The Voice Eu vejo o pessoal Torcendo para Sei lá Fama Aquelas coisas Que tinham antigamente Eu não vou ser o chato Confidencialmente Isso Confidencial É coisas que tem Uma confidencialidade Pode ser que exista Essa palavra Procurem aí Confidencialidade É isso aí que eu quis dizer Leandro Mas é que Não saiu Então A gente não pode Quando eu vi Que o Gabriel Estava num programa Que tem cachorro Tem buzina Tem trem Tem as legiões romanas Alexandre o Grande Passando com as tropas Tem palhaço Tem circo Quando eu ouvi aquilo lá Eu falei Bom Vale No meu cérebro Eu falei Vale a exposição E realmente Valeu a pena Viu? Valeu a pena Mesmo Não estou sendo hipócrita Só para agradar vocês Valeu a pena Tá? Só Deus sabe O quanto isso vai Vai valer a pena Lógico que ele Ele está triste Todos nós Você imagina Se eu e você Estamos bodeados E tristes Você imagina Eu e você Bodeados e tristes Você imagina Então Se ele está triste Se nós estamos tristes É lógico Que ele está Fazendo uma festa Numa ilha privada Não está Não está Não está Não está Não está Entendeu? Então é isso Ó Eu fiz uma enquete Músicas dramáticas Músicas ou românticas As traças Maldito Sentimento Aquela música Do Zé Neto Não é? É Ô Ô Não pode cantar Né? Nananá Beleza Eu vou encerrar a enquete aqui, tá? Muito obrigado por vocês terem respondido Cafézinho, cafézinho, cafézinho Meu, se coloquem lá, live NPC Coloca no YouTube, tem uns caras analisando essa doideira Vocês vão ficar... Tem um cara que veste de Mario Bros, outro que veste de princesa Esse cara é barbudo que nem eu e fica lá assim Estrelinha, estrelinha, hum, dá estrelinha pra eu comer, dá estrelinha Nós estamos ficando doidos, o mundo ficou doido Então, se ele está triste, óbvio que ele está triste Então, essa coisa, gente Não coloquem as fichas de vocês Lógico que eu queria que ele ganhasse um milhão Imagina, ele ia ganhar uns seis milhões de reais e tal E nunca mais ia ficar pobre Não estou falando que o Gabriel é pobre Estou falando que nós, seres normais, né? Ganhando um milhão de dólares Mais ou menos uns cinco milhões de reais O cara que é gente que nem a gente A maioria de nós, graças a Deus, não são pobres Não teriam nem internet Mas, assim, você nunca mais fica pobre, né? Cinco milhões de reais você souber fazer Lógico que eu quero isso pra ele, ele vai ter Mas, assim, não confie nessa coisa de televisão Ai, porque agora... Me falaram bastante também, assim Você acha... Ô, Deolinda, obrigado Os Simões dos Reis Deolinda, muito obrigado Muito obrigado pelo superchat Deolinda, Deolinda, Deolinda Aí, vou fazer que nem o Rayan pediu Então, assim Não confiem muito Talvez as pessoas que estejam em... Que nunca tenham tido contato com televisão Não sabem bem como é que funciona Sabe? É tudo meio roteirizado, sabe, pessoal? Eu vou explicar o que é meio roteirizado pra vocês Gente, essa GT é uma lorota Saia uma produtora musical Escolha a puta pra expandir seu mercado na Ásia E todos que pudessem atrapalhar seus planos eliminados Olha só Eu concordo Mas eu não tenho certeza se ela vai ganhar E eu vou falar agora Agora que nós já temos 177 Mas nós temos só 21 likes, pessoal Isso é humilhação Eu não sei se ela vai ganhar E agora eu vou começar a falar um pouquinho Do que eu conversei com o William ontem à tarde Certo? Eu tenho permissão pra falar Permissão concedida, senhor Tenho permissão pra falar O William me ligou Contou algumas coisas que eu não posso falar Mas algumas coisas eu posso falar Ele me liberou Eu perguntei Mas eu posso falar na live? Pode comentar E eu vou comentar sobre isso Então, eu não sei, pessoal Posso estar errado, né? Eu não sei Mas pode ser que a... É... Que a... Putri não ganhe Tá? Isso não impede de que o Simon vá... O Simon vá... Vá... Produzir ela Certo? Entendeu? Peraí, deixa eu só... Tirar uma... Tem uns... Tem uns spams aqui, entendeu? Todo dia entra um spam aqui Uns malucos aqui É... Eu tenho que gerenciar que eu não tenho ninguém aqui Obrigado pela resposta Ô Roberto Lucena De onde você é, meu querido? Muito obrigado, viu? De onde você é? Então, é... Pode ser Que ela até não ganha E essa não é só a minha opinião Tá certo? Mas também não é... Não é mentira Que o Simon venha a produzir ela Ou até o David Foster, tá? Eles vão avaliando... Eles... É custo, né? É... Custo e também é risco Né? É risco É... Eu vou fazer aqui uma enquete rápida aqui Gente, ó Ouçam a... Quem é? A Samanta Like, gente Vamos ajudar o canal do Rafa Like, like, like Deixa o seu like Sabe por quê? Porque o YouTube Ele só trabalha com isso, entendeu? É metadados Então, tudo que você movimentar Comentar Dados Se você copiar agora o link dessa live E mandar pra uma galera que gosta dessas coisas De... De televisão De conversa aqui de canto E tal Ajuda Se entra um, já ajuda Se você consegue mais um cara que entre aqui Já ajuda, entendeu? Lá no grupo do Gabriel Henrique Mandem de novo Fala, ó O Rafa vai falar agora Eu vou comentar Então o que ele comentou comigo Mas antes Já vou falar o que o William falou já Pra vocês Vou fazer um pouco de expectativa Enquanto isso Aí, começando com o William Ele também acha que Há possibilidade dela também não ganhar Não significa que amanhã O Simon não saia de braços dados Com ela Às vezes Às vezes acontece Ele já tá de braços dados com ela Ou até o David Foster Ou outra produção Por que que a Putri Ariane Tá mais pronta Pra uma produção Do que o Gabriel Henrique Na minha visão O inglês Eles vão falar assim Ah, mas Você tá sendo Você tá exagerando Não É Eu como eu passei por esse processo Também De aprendizado Muito dolorido Já contei pra vocês Acho que alguns de vocês Aqui que falam inglês Também já Passaram por um processo dolorido Ou foram morar fora Ou tiveram que trabalhar em empresas Ou não sei Tiveram que aprender Aqui no Brasil Mas para o público americano O público internacional Se você chega falando com um sotaque teu Não tem problema Se você consegue ter uma conversa minimamente Isso já é um ponto muito favorável Na nossa visão de brasileiros Talvez pode até ser que não Pode ser que não Então você fala assim Ah, bobagem O cara canta mil vezes mais E ninguém aqui Ninguém aqui Vai dizer que o Gabriel O Gabriel é um monstro Entendeu? Um monstro Eu falo do dia que ele tirou o microfone E saiu pro meio Eu fico muito emocionado Aquilo dia eu tava Tava completamente doido Torcendo e vendo vocês Neguinho mandando coisa E caindo teto Os moleque pulando lá Mas depois que eu vi várias vezes Aquilo lá me impactou muito Aquela coisa de sair Na hora que ele fez aquela nota Grandona assim Aquilo foi muito bonito Aquela coisa Ninguém duvida que ele seja um monstro Entendeu? O cara é um monstro O cara é um Godzilla Não dá pra brincar E do mesmo forma Que o Dimash também é um monstro São coisas diferentes Cantores diferentes Histórias completamente diferentes Mas o Dimash também não teve uma boa Uma boa relação com esse negócio de reality show Em geral os artistas A Tori Kelly também não teve uma boa relação A Tori Kelly pra mim é uma das maiores cantoras americanas hoje A Tori Kelly Também tiveram outros cantores O Harry Styles é isso? Isso eu não tenho muita certeza Tiveram outros Que não tem Que não tem Que não foram muito bem Com esses negócios de the voice E tal Eu concordo com o Oswaldo aí O Iglesias tinha sotaque Aliás metade dos Estados Unidos fala espanhol E fala também com sotaque Você vai lá nos Estados Unidos Você vê os latinos Mexicanos Brasileiros Todos falando com sotaque No próprio André André Bocelli Pra quem não viu o vídeo ontem Eu fiz um vídeo ontem Falando inclusive do Gabriel Pra quem gosta do Gabriel Assista o vídeo do André Bocelli Que você vai aprender um negócio lá Que eu falei Do que eu visualizo Certo? Então Eu acho que o inglês Nessa questão É muito cruel O que a gente A gente está falando Mas não é uma crítica Em nenhum momento Eu faço crítica denegrindo Não sei se vocês sabem De novo Falar uma crítica construtiva Falei até com o William Então O inglês Eu sei disso Porque Os momentos que eu fui Na gringa E precisei profissionalmente Me posicionar E eu via Que o meu inglês Não dava Eu me afastei Eu fiquei nos campos E sim Eu perdi algumas chances Em alguns eventos De aula De consultoria Vocal Eu faço parte De uma instituição Internacional de canto Na minha experiência Eu vi ali na prática Quando eu ficava É Ai O brasileiro gosta Diz Ai Não sabe o que falar Fica falando Ai É normal Eu sou o mais pateta De todos Já falei pra vocês Se fosse filmar As coisas que eu já passei Eu ficaria milionário Na internet De tanta Patacoada E Vocês iam morrer Da risada Entendeu? Vocês iam morrer Da risada Com a quantidade De vergonha Por tonelada Por segundo Que eu passei Mas Isso foi um diferencial Também Isso foi um diferencial Também Agora pra ficar Lamentando E criticando Gabriel Não gente Não é isso O que passou Passou Agora é pra estimular Cada vez mais A gente interagir Com o público internacional Nós aqui Principalmente os que falam Aqui Interagir nos chats Eu respondo um monte de gente Da Indonésia E ele também E fazer uma imersão Porque ele é jovem 27 anos 27 anos Imagina Eu tenho 68 Ele tem 27 anos Pessoal A minha avó dizia assim Burro, véio Não pega ensino A avó de vocês dizia também Aqui é só papo de vó É tudo o que é Frases elementares Para a vida Vindo das suas Avós Minha avó fala assim Burro, véio Não pega ensino Eu fui burro, véio Em inglês E até que peguei um pouco Entendeu Para tentar me defender Eu consigo Mas falta muito ainda Então esse fator Muita gente aqui Do Aqui no Brasil Não está levando Em consideração Não está levando Em consideração Mas isso é pra gente Ficar lamentando Ou culpando alguém Não, não é Não é É uma coisa assertiva Pra gente Firme, forte E fortalecer A carreira dele Certo? Então é uma coisa Assertiva A questão da Putra e tal Ela vai Ela é um produto Ali que talvez Cabe no Cabe no No momento No lugar ali Ela Ela fala inglês E ela tem também Aquela questão Não é pela Questão Visual Mas as pessoas O ser humano Tem essa empatia Certo? Isso é do ser humano Certo? Mas eu não estou Reputando que Pela deficiência Ela está sendo favorecida Mas o ser humano Normalmente Ele tende a se Compadecer Com alguma coisa Você naturalmente Passa a ver alguém Na rua A necessidade Você Você Se compadece Tá? Então são uma série De coisas E eu acho que Isso pesou também Agora Pra finalizar O raciocínio Da televisão Eu não vi Superchat De quem? Pera aí Eu perdi o superchat De alguém aqui? Tô procurando aqui Se eu perdi um Super Super não Super Superchat Tomar da Xuxa Ah Canal King Family Reef Canal King Family Ah, eu sei quem são Fez live Pra apoiar o Gabriel Não é um casalzinho Tem uma loira Esses caras São demais Obrigado para o Boredneck Que moeda é essa, velho? Que que é isso aí? É Ien? É Japão? Que moeda é essa? Donde está Essa irmã? Que coça Vamos ver se eu perdi mais alguém Muito obrigado Pelo superchat Pô, mas de novo Tem um cara aqui Pirando na maionese Aqui Não, agora eu achei Tô superchat Se eu esquecer Vocês vão me falando aqui Então São as coisas que eu falei Até agora Eu falei dessa questão Da TV Da produção E quando a gente conhece Um pouco de produção Só vou falar essa coisa Do roteirizado Eu vou falar Sobre o William É Pouquinho já falei Do que eu falei com ele Né? Então quando você vê Coisas roteirizadas É Pessoal Tudo tem Ah, você está no Japão É Ien? É Graças O cara achando Que está falando japonês Graças, irmão Graças Graças, irmão Muitas graças O cara está achando Que está falando japonês É Então, pessoal Aí quem participa Sabe que tem roteirização Aí você assiste o The Voice Lá Tem os artistas Que estão lá Né? Tal Não sei o que É Poxa Você fala assim Ai Né? O Lulo Santos Outro artista Os que estão lá Ai, meu Deus As cenas que eu gravei Para SBT E tal Não sei o que Os produtores Todos pautam a gente Vamos supor Deixa eu dar um exemplo Aqui, pessoal Deixa eu dar um exemplo Vem aqui uma televisão Vai falar sobre o meu trabalho Como professor de canto Vocal coach Então tem uma entrevista E tal Vai mostrar o estúdio Obrigado, Daniela Mello É Aí Aí eles vão primeiro arrumar Luz Demora 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 Aí o produtor Vai chegar com uma pauta Ah, Rafa Eu vi que você Foi para os Estados Unidos Você fez um tempo lá Não, fiz umas coisas Não Ah, legal Aí ele vai olhar Fala assim Conta uma dificuldade Para mim Fala assim Cara Puxa, eu tive que aprender inglês velho Já Burro velho Aí ele vai escrevendo Uma pautazinha O produtor Tá O produtor do programa Aí ele monta uma pauta E ele senta comigo Vai fazer uma entrevista Depois ele vai fazer Eu Eu tocando E dando aula Para alguém aí Vamos supor que alguém de vocês Está aqui no meu estúdio Do lado Aí a pessoa conta uma dificuldade Então A TV As coisas que a gente vê Elas são roteirizadas E um reality show Não deixa de ter um roteiro Você está entendendo, pessoal? O que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que Tem coisas ali Que já Tem ganchos e deixas ali Para a Sofia Para a Hyde Para o Simon Não tem ganchos Que já estão prontos Coisas que já estão prontas Agora o resultado Vocês querem saber do resultado Tá? Hoje em dia Fica complicado Confiar em quase tudo Porque onde tem informática Você pode mexer Então você tem um site lá Não estou acusando ninguém Mas assim Você tem um site Você tem hackers Você tem gente de dentro Você tem Interesses empresariais E na verdade 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 Não estou falando para vocês Que os votos dos americanos Não Não serviram Quem estava lá Americano E votou Tá? Mas É Televisão é o seguinte Pessoal Está dando audiência Toca o terror Vocês lembram daqueles programas Cidade Alerta Esses que tem na televisão Ainda tem Esses programas Às vezes fica mostrando No helicóptero Falando assim Vamos chegar perto Dos criminosos Olha lá Aí o helicóptero Você liga Quatro e meia da tarde E está lá o helicóptero Aí você liga Oito e meia da noite O cara está falando A mesma coisa Que nem o cara do Coelhinho Coelhinho Docinho de chocolate É a mesma coisa Porque a TV Ela não tem interesse Em educar Em trazer entretenimento Os interesses De uma empresa De uma TV Não preciso dar aula Para vocês Vocês sabem disso aí A TV vive de audiência Se eu vou lá Estreio um programa lá Rafa e cantores E dá Dez Dez peão Assistindo No outro dia Eu sou mandado embora Está cheio de programa Com gente grande Até que tentaram Esses tempos aí Não conseguiram Agora se eu faço lá Rafa e os cantores malucos Aí no primeiro dia Dá Vinte milhões De pessoas assistindo O que vocês acham Que vai acontecer Só vai Então Só vai dar o meu programa Então é o seguinte Ah mas passou o cachorro E não passou o Gabriel Passou não sei quem O fã do clube deles Votou não sei o que Não sei gente Não sei Sinceramente Primeiro que eu não vou Tomar processo Para ficar afirmando Coisas Mas tudo é possível O que eu estou querendo Dizer para vocês É que não se iludam Assim com Com esses programas Esses Big Brother Brasil Sei lá o que Entendeu Rola muita coisa Depende do Uma pessoa me escreveu Em inglês Assim Falou assim America's Got Talent Não é Sobre talento Não é sobre talento É sobre histórias tristes Porque assim A televisão Que é o que Se você falar Para o Simon Lá Ó Esse ano O AGT Ao invés de ter 10 milhões De pessoas assistindo Teve só um milhão Foi por culpa Da putre Ele nunca mais Vai querer ver a putre Você está entendendo Agora eu vou falar Agora eu vou falar Então Conversando com o William Todo mundo chamou Todo mundo Só vou falar Se vocês derem like Vou dar um minuto Para vocês Para quem não me conhece No Instagram Sai do Instagram Deus está vendo Sai daqui Entra lá no Instagram Segue lá Canto do Zero Oficial Manda coraçãozinho Manda coraçãozinho Tá bom? Você me segue lá Eu vou dar um minuto E eu vou contar O que o William Falou comigo Espera só um minuto Me dá um minutinho Só Tá pessoal Legal Eu estou só ouvindo Uma mensagem Aqui Só um pedacinho Pessoal Estou ouvindo Uma mensagem Importante Só mais um pouquinho Pessoal Só um minutinho Estou terminando Tá Pronto Já ouvi Pessoal Já ouvi aqui Desculpa Eu estava ouvindo Uma mensagem Do William Bom O William Falou pra Pra mim aqui Que o Gabriel Está Já Saindo Mais feliz E agradecendo O apoio De vocês A família toda Feliz com o apoio Do fã clube Então essa é uma notícia Tresquinha Eu parei um pouquinho Que era só pra poder ouvir Tá Então Uma mensagem Do William O Gabriel está Né Melhorando Porque O que é melhorando Ele está doente Não Eu também não estou melhorando Agora que eu estou começando A A Voltar a cabeça direito E vocês também Tem gente ainda Que está com a cabeça Doendo Tem gente que está com a cabeça doendo Eu recebo Eu recebo os comentários Aqui no vídeo Naquelas lives antigas De gente falando assim Não sei o que Você deveria Falar O que eu deveria fazer Cara Eu vou lá bater um Quebrar um prato Na cabeça do Simon O que eu posso fazer Pessoal Não pode fazer nada Você deveria fazer O que eu posso fazer Chegar lá no Terry Empurrar o Terry Entendeu Quebrar o cenário lá O que eu vou fazer Notícias boas O Gabriel está melhor Palminhas Cadê as palminhas Chocolatinho Cadê as palminhas Gabriel está melhor Está saindo Já fazendo as suas comprinhas Alegre Feliz com vocês Tá Feliz com vocês Com o apoio de vocês Então vocês são o apoio Certo É sério isso Eu acabei de receber a mensagem aqui Óbvio que eu não vou botar mensagens De zap no ar Né gente As coisas não funcionam assim Tá Mesmo porque pessoal Eu sou muito low profile nisso Entendeu Converso Tal Mas se a pessoa Está ocupada Fazendo Eu não fico Eu não sou aqueles repórteres De Como se chama De Aqueles lá Que ficam Paparazzi Né Os paparazzi Que fica fotografando O pessoal no Rio de Janeiro Lá O pessoal na praia Mandem coraçãozinho pra ele Ele Pode ser que até esteja um dia Ouvindo aqui As nossas conversas Está ouvindo Gostando de ver vocês Então Isso Agora a segunda coisa Mais séria Que o William Falou comigo aqui E pediu É o seguinte Eu vou passar A posição do William Que ele Que ele Me deu a permissão De falar O que eu não tenho permissão De falar Eu não vou falar Certo Não vou falar Certo Muito obrigado Bordneck Legal Gostei do X aí Bacana Bem legal Muito obrigado Viu pessoal Pelo apoio de vocês Então Ele disse o seguinte Eu vou Falar as palavras Do William Com relação A votação Eu ouvi Vocês brincando Que vão votar No cachorro O William Pediu Para que vocês Todos Votem No coral Americano Dos militares Agora eu vou explicar Antes de vocês darem Xilique Eu vou explicar Não Vocês não dão Xilique Vocês dão Xilique Na casa De vocês Imagina Só mulheres Bonitas Homens Finos E elegantes Vocês não dão Xilique Vou repetir Não votem No cachorro Segundo o que o William Pediu para vocês Para eu falar aqui Ele vai tentar Até entrar Amanhã Vou ver se eu consigo Fazer mais uma De noitão Assim Depois das Depois das oito e meia Nove horas A gente conversa um pouco Na segunda a gente faz Aí na terça a gente faz Uma dez e quarenta Que é o horário Que eu chego de um trabalho E a gente faz Bem no finalzinho lá Na hora que vocês estiverem votando Acredito que o Gabriel Ficou triste Por não ir ao final Mas também Por saber dos nossos esforços E o povo lá Usar golpe baixo Bom Então isso aí é uma discussão Que não vai acabar nunca Mas Por que que ele fala Da Por que que ele fala Do coral Primeiro que O William contou pra mim Que ele foi Do exército americano E do mesmo E da mesma Da mesma companhia lá Que o pessoal faz parte Lá do exército americano Se você Se você Lembrar das minhas primeiras lives Eu fiz uma live Uma live De análise Com o Lucas Aliás Não tenho visto o Lucas aqui Entendeu Rafa As suas lives Sem parar E eu recebi assim As pessoas falando assim Estou com Dependência de lives Me mandaram assim Estou com abstinência de lives O cara que eu estava Quero live Quero live Abstinência Abstinência Então ele foi do exército Certo? Foi do exército E aí A pergunta Que ele faz É o seguinte Você fala Claro que eu falo O William pediu Pra combinar com vocês Os que vão votar Os que querem votar Certo? Vocês que estão curtindo Votar Tal Pra vocês Não jogarem fora O voto No cachorro Porque o cachorro Não vai ganhar Aquele cachorro Come melhor que a gente Com certeza O cachorro do AGT O cachorro Não tem chance De ganhar Mas os militares Por cantarem Muito bem Eles tem chance De ganhar Pela questão Do patriotismo Americano Que o americano Vota mesmo Diferente de nós Eles Amam a pátria deles O brasileiro É aquela coisa Esculacho Não quero que nem Entra em política Não é política Não Estou falando Do esculacho Brasileiro Secular De Dezenas e dezenas De anos Então ele pediu Pra vocês Não jogarem fora Pra vocês Irem Nos únicos Caras Que tem Poder Pra bater De frente Com a concorrente Certo? É um pedido Dele Pra vocês Porque o cachorro É uma zoeira Mas os militares Eles vão ter votos Em peso E primeiro Eles cantam super bem Entendeu? Eles cantam super bem São meninos e meninas Que foram abraçar o Gabriel Isso eu posso contar Vocês não sabem Mas eu estou contando agora Pra vocês Está vendo Olha quanta coisa Estou contando pra vocês E temos 293 pessoas E temos só 98 likes Acho que eu vou parar com isso Vou fazer mais Você achou que eu ia chorar Eles realmente tem Condições Lembra que eu fiz uma análise E quando eu analisei Os cantores Naquele dia com o Lucas Eu falei assim Olha Os militares são muito bons E tem a questão Do patriotismo Dito e feito Dito e feito Eles vão Ter votação pesada Certo? Eles vão ter Votação pesada Agora se você pega E vota no cachorro Quer dizer Cada um vota onde quiser Né pessoal Ou não vota também Tem gente que não vai Nem entrar Mas você que quer fazer isso Ele pediu Porque ele vai fazer Essa campanha Pra esse coral Esse coro Coro dos militares Que são ótimos Pessoal São ótimos Acho que vocês não tinham Que ver O negócio de farda Outra coisa O brasileiro Se confunde Nessa coisa Esses caras Cantam muito Eu falei Eu falei Ai cara Vocês são muito engraçados O negócio aqui Então Quando acabou Os militares Foram correndo No Gabriel Abraçar Dizer pra eles Que eles não acreditavam No que estava acontecendo Dizendo pra eles Certo? Mais uma informação aqui Vou repetir Quando acabou Os meninos As meninas Que cantam lá Foram em cima dele Abraçar E falar Meu Não estou acreditando nisso Na questão De que ele Na questão De que ele é De que ele foi desclassificado Jane I live in New York For sure I'm going to vote 1-4-0 1-4-0 Is Is the number Of this This group This choir I'm not sure About the number Ok Ok We are talking About to vote For the military Group Ok Thank you Jane Welcome home Make yourself at home And then Eles foram Abraçar Ele lá E dar uma Força Para ele Isso não é fofoca Eu não sei Essas informações Porque eu sou O último cara A saber tudo Se alguém Não me conta Você está sabendo Que tal artista Mas bicho Que artista Eu não sei Eu fico envolvido Aqui Quando eu vejo Eu estou tentando dormir É isso Não dá Não tem Mas tal artista Falou tal de tal O que O cara de 68 anos Vai saber que tal artista Falou do outro Entendeu Então isso é uma informação Que eu posso contar Que ele me falou E que o pessoal Recebeu ele muito bem Depois da desclassificação Carinhosos Muito carinhosos E mais Outros tantos artistas Foram lá Falar com ele Viu Eu fiquei sabendo disso Vários artistas Foram falar com ele Né Se compadecendo Dessa situação Porque também não acreditava Você até agora Não acredita Tem gente que se Que se vê O Simon na frente Quebra o Simon no meio Tem umas mulheres Aqui Eu recebo umas assim Eu não acredito Até agora Nem eu não sei o que Tá Entendeu Tem umas mulheres Que me mandam Os negócios assim Então é isso Quando o Gabriel Volta pro Brasil Eu não sei Sinceramente Eu não sei Eu sei que ele está Com o William Com a família Com a família do William Muito bem lá Se recuperando No sentido de que A gente fica chateado Você imagina Se a gente está Se ele não vai estar Normal né gente Normal se ficar uma semana Duas Bodeadaço Tem gente que fica Bodeado Faz dez anos Aconteceu alguma coisa Na vida Tá bodeado ainda Então Eu não sei Eu não sei Não sei quando volta Estou sendo sincero Eu não sei quando volta Não sei se vai ser informado Se quando ele volta Para vocês irem receber Não sei Tá gente Quem manda É o pessoal do Fã Clube Eu realmente só Comento as coisas Que me são permitidas Comentar Então essas informações O William pediu Para vocês Focarem o voto No Nos militares Porque ele foi militar Trabalhou Os caras são muito bons São generosos Cantam muito bem Eu tinha falado isso Para vocês Falaram É um grupo que Que pode ir para frente Na segunda Na segunda apresentação Não me impactou tanto Mas eu gostei mais Da primeira apresentação deles Tá A primeira apresentação Deles Eu gostei mais Eu sendo sincero Eu gostei mais Mas acho que eles tem potencial Tal Essa é a primeira informação O William falou assim Pessoal Não joga no cachorro Jogue em quem tem chance E o povo americano Na hora que olhar Assim Pô Eles tem amor pelo exército O exército americano Salvou Na primeira guerra mundial Estudem lá Depois na segunda guerra mundial Quem salvou Foi o exército americano Entendeu Tem os seus erros lá Não vem ao caso Não vem ao caso Os erros As outras guerras Aquilo é aula de história Nem de opinião Mas eu estudo bastante Essa coisa de guerra Porque eu gosto Desde criança Então eles salvaram Na primeira guerra O pelo dos aliados Salvaram o pelo dos aliados Na segunda guerra Então eles tem amor Pelo exército Eles cantam super bem E a outra informação É que quando o Gabriel saiu Eles foram em massa lá Abraçar ele E falar assim Meu Não acredito Então trataram super bem E meio que Meio que são fãs São fãs São fãs dele Todo mundo é fã dele Você viu que vários artistas Ali ficaram Rodeando ele Você vê ali Naquelas gravaçõezinhas Ali Tem várias meninas Querendo cantar com ele Então é isso Então o William pediu Isso pra vocês É isso que eu tô passando Pra vocês Aí vocês conversem Entre vocês Ninguém é obrigado A fazer nada Quem for votar E quiser votar Realmente pra valer O William falou Pra fazer essa força De votar no coral Americano dos militares Eu acho Um bom voto Porque cantam muito bem E a minha área É a área que eu gosto Eu não votaria Sei lá Com todo o respeito Aos artistas de circo Eu não votaria Pra não votar no cantor Eu votaria no cantor Porque eu acho que Eu sei que o programa Não é de cantores Mas eu votaria Num cantor Tá certo Aí vocês decidam Entre vocês Aí discutam Mas esse é o pedido dele Ele fez um pedido Não é meu não Tá pessoal Não é meu não Além do talento Dos militares Tem muita coisa envolvida Ali patriotismo deles Um momento delicado Com relação a Rússia É tudo isso Então é A gente tenta Pensar com cabeça De brasileiro Uma coisa Que a gente Jamais vai entender Certo A gente jamais Vai entender Então aí vocês Vem Eu acho até O que ele falou É racional mesmo Você pega uma Você pega uma Você vai colocar O seu voto Realmente numa banda Num grupo ali Que tem Que tem o Que tem chance O que vocês acham Das coisas que ele falou Coloca aqui no chat A gente vai falar Rafa Fala pro William Que nós amamos Nós amamos o Gabriel Ele ganhando Ou não Já falei Várias vezes Toda vez que eu faço aqui Eu falo Que vocês estão aqui Entendeu Tem vários dias Que o William Tá assistindo Mas Tá assistindo Só Entendeu Ele fala Hoje eu dei uma olhada Eu vi Aí ele fala Ah dei uma olhada Vocês estavam lá Então Corre o risco Até de mais gente Tá vendo Quem sabe Às vezes o Gabriel Não assistiu Alguma das nossas lives Aqui Vendo a gente Falar Não é Pode até ser Então a gente manda Esse apoio pra ele Só críticas construtivas Pensamento sensato Esse é o objetivo Que vocês estão dando Esse apoio Isso aí Mas isso Isso vai passar E o coral É muito bom Pessoal Agora falando De vozes lá Eu acho Analisando assim É que não é Um programa de cantores Eu entendo isso Mas eu acho Que seria Uma final justa Utre Ariane Chakra Khan Gabriel E o Holland E o menininho Mariachi E até a Lachuné Sim Eu acho Seria Seria uma Uma final legal Eu sei Que tem Cachorro Elefante Morcego Que voa Morcego Que inada Parece A múmia Do Tutancão Eu sei Eu sei disso Eu sei Eu não curto Eu gosto De umas coisas Diferentes Mas assim Quando mistura Com cantor Eu já não gosto Porque cantar É outra coisa Cantar É outra coisa É outra arte Então Pra mim Seria uma final Boa Dos que eu analisei Dos que eu vi Acho que seria Uma final boa O Coral Coral junto Aí a Putri O Gabriel O Chakra Khan O Holland E o menininho E também pode ser A Lachuné Acho que seriam Cinco Ali Não sei quantos são No final Mas acho que daria Um caldo bom Você imagina Todo mundo cantando As suas músicas Disputando Na voz mesmo Entendeu A Lachuné Disputando com O Gabriel O Chakra Khan Com a Putri Seria uma Uma briga legal O Coral Brigando lá Com o Mariachi Teria uma comparação Melhor Entendeu Teria uma comparação Bonita Da gente ver Da gente votar Entendeu Abrir essa porcaria De esse VPN Pro mundo inteiro Votar Entendeu Ah Essa coisa é chata demais Isso é muito chato Gente Não sei se eu tô Ficando velho Mas mais velho Que 68 É impossível Mas é muito chato Muito chato Isso aí gente Deixa o pessoal Do Brasil votar Pessoal da Índia Pessoal de qualquer lugar E aí coloca uma trava O voto popular Tem 50% de peso E aí bota Os quatro jurados Dividindo o peso E aí Os jurados decidem O voto popular Com 50% de peso Seria legal Então todo mundo Todo mundo votando Brigando Mas assim Ah porque a Índia Tem um bilhão De habitantes Votaram um bilhão Quer dizer Não tem como ganhar Da Índia Da China Da Indonésia Também Nós somos menores Que a Indonésia De número de gente Mas seria legal 50% de peso E aí na cara E aí na cara deles ali O Simon Ia brigar com a Sofia Eles entre eles Iriam discutir E cada um Dar o seu voto E finalizar Poxa Seria muito legal Da gente Ver o Chakrakhan Cantando Eu acho que ele foi Injustiçado Não é pelo voto popular Que ele saiu Eu acho Que ele foi Injustiçado ali Pelo jeito Que o Simon Eu sei que o Simon Faz também Mas ele é muito Mais cantor Que aquilo lá Sabe O Chakrakhan Ele é muito Mais cantor Já falei As novidades Amore Chegou atrasada Em Silvia Pessoal Resumam aí As novidades Que eu falei Vamos ver quem é bom Vamos ver quem é Secretária Secretária do grupo Ok Resumo Resumo Por que a Sofia Vergara Saiu Saiu Quem saiu Saiu do que Sofia Vergara Saiu Não estou sabendo Pessoal Alguém está sabendo Coloque as novidades Aqui Num chat Resumido Somos seus fãs Claro 68 Sei É isso então O William pediu Para vocês votarem No Coral Militar Porque ele foi militar Ele gosta do pessoal E é o único grupo Que tem chance Realmente de voto Nos Estados Unidos Pelo apelo Que andam bem Aqueles grupos São muito comuns Nos Estados Unidos Grupos vocais Assim bons São muito comuns Muito comuns Eles tem chance De vencer Eles tem chance De angariar Votos da massa popular Um cara Falou para mim Assim Espera aí Eles tem chance De vencer Tem chance De angariar O voto da massa E o William pediu Também Porque ele é militar Daquela 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 parte Do exército Ele foi militar Alguém me falou Assim Imagina Você está falando A bobrinha O Gabriel É super conhecido Aonde gente Nos Estados Unidos Tem Você pegar 15 reatores Reactors A massa americana Não conhece Nem a massa brasileira Conhece Um monte De meninas Aqui falaram Meu parente Não conhecia Meu Não sei o que Gente Eu não estou sabendo Da Sofia Conta na minha Um júri popular E um júri técnico Olha o Rick Um júri popular 50% de peso Então por exemplo A China Índia Não sei o que Se juntaram Contra o Gabriel Beleza Ganharam no voto popular Mas o voto Voto dos jurados Tem poder De dar o prêmio Para o Gabriel Entendeu? Nunca que é 68 Muito rápido É o Gabriel Não Não teve poder De voto A mãe do Gabriel Falou aqui No nosso canal Tá? Dona Letícia Falou aqui No nosso canal Que o Gabriel Tentou cantar O stand-up Mas eles Fizeram ele Cantar Aquela música Jurava que tinha uns 45 Cada perna Gabriel foi notícia na Índia Que legal Alguém sabe Aqui um update Sobre Eu acho Eu acho Tchacracan Muito bom Viu Jujuba Acho ele Muito bom Gente Sério Mesmo 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 Eu acho Ele assim Eu acho Ele para disputar Com o Gabriel Uma final Assim Uns dois Entendeu? O Rolando Lá Ele Ele não foi Tão bem Assim Mas Né? Mas ele Tem condições De Mas seria Uma final Legal Com vários Cantores Imagina Fazendo Um show Legal Com vários Cantores O coral Também A Putra Ariane Que é boa Alguém sabe Alguma coisa Da Sofia? Eu não estou Sabendo Gente Só duas O que Juliana? Duas O que? Então Alguém sabe Alguma coisa Da Sofia? Bom O que eu Falei hoje Alguém pediu Para eu repetir Foram essas coisas Do voto No coral A pedido Do William Que o coral Foi muito É Muito bondoso Quando o Gabriel Saiu Foi lá Abraçar ele E tal E que ele Também Acho que É o único Que tem chance Outra coisa É Que o Gabriel O Gabriel O William Comentou agora Comigo Aqui Eu parei até Para ouvir aqui Ah Peraí 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 Puxa Eu não vi aqui Vocês Aguentam Mais uns Quinze Minutos Aí Vocês Aguentam O William Quer entrar Vocês Aguentam Ou não Me digam Aí Se vocês Forem Embora Então Eu não Vou nem Mandar Para ele O link E aí Posso Mandar Ele Quer dar Um Salve Para vocês Aí Vocês Aguentam Mais um Minutinho Dar Uma Salve De palmas Para ele Aqui As palminhas Eu não Estou Sabendo Dessa Sofia Gente Eu sei Que ela Gostou Muito Dele Viu Que menina Que menina Que bom Coração Né Cara Nossa Que mulher De coração Grande Cara Puxa O William Vai entrar Aqui Tá bom Até Para comentar Essas coisas Aqui Para corroborar Para vocês Ouvirem Eu sei Que vocês Acreditam Em mim Se tiver Mais alguém Que Manda 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 O link Lá Para o Pessoal Que do Fã Clube Enquanto O William Vai chegar Aqui Você Pode Entrar No meu Instagram Que se Chama Canto Do Zero Oficial Corre Lá Deixa a janelinha Aberta Aí Entra Lá Instagram Canto Do Zero Oficial E aí Você Vai O Ryan A Sofia Não Participará Da próxima Temporada Do OGT Puxa Ela é Muito Além dela Ser Linda Maravilhosa As colombianas São Lindas Ela é Uma pessoa Muito Legal É Muito divertido O jeitão Dela Espetacular Espetacular Ela se Deu Bem nos Estados Unidos Ela está Solteira Os Marmanjos Que falam Inglês Tem que Falar Espanhol Se você Falar Espanhol Vem Os Marmanjos Pegam Um avião Para Los Angeles Lá Mete Uma Beca Assim Vai Num Restaurante Finíssimo Lá Mil Dólares O Prato Convida A Sofia Para Tomar Um Champagne Esses Marmanjos Que tem Tá aqui No Grupo Aqui Tá cheio De Marmanjos A Sofia Tem 51 Anos Não Gente Bota Aí Quantos anos Tem a Sofia Vai Não Mas a Dani Sabe Que A Dani Tá aqui A Dani Tá aqui A Dani Sabe Que Eu Acho Ela Linda Eu Vou Achá Ela Que Feia 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 O cachorro Que Eu Tinha Aqui Com Cara De Chico Chico A cara Tudo Amassada Esse Que Era Feio Entra William Tá Rolando A gente Calma Gente O William É Convidado Calma Deixa eu Falar Aqui Tô Online Você Pode Deixa eu Deixa eu Se ele Pode Agora Ele Não Pode Mas Amanhã Ou Segundo Ele Entra É Só Confirmar Com ele Aqui Pessoal Que Acho Que Ele Tá Fazendo Uma Outra Coisa Lá A gente Combina Amanhã Noite No final Da noite A gente Faz Um Pouquinho Ele Conversa Com A gente Não Sei Se Ele Tá Com Alguma Coisa Lá Mas Eu Mandei Deixa eu Só Combinar Com Ele Aqui Deixa eu Ver Que Ele Responde Aqui Tá Se Não A Gente Já Deixa eu Perdi Algum Super 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 Chat Sofia Saiu Sim Obrigado Costa Que Me Mandou Aqui Deixa eu ver Se alguém Mais Me Mandou Perdão O pessoal Que tava Falando Com Milha É É É Não Sei Esses Negócios De Artísticos Assim É uma Confusão Isso Aí Né Gente Mas Acho Que Eles Perdem Sem Ela Viu Eu Acho Que Eles Perdem Esse Jeito Latino Dela Aí Você Pegar Aí Se Ela 25% Dos Estados Unidos Fala Espanhol Né Tem Tem Um Ou Mais Ou Mais Né Tem Muito Latino Até Brasileiro Né O Brasileiro Vai Gostar Dela Né Brasileiro Em geral Quando vê Ela Falando Assim Ela Tem Uma Cara De Latina Então Isso Aproxima A gente A gente Vê Pessoas Parecidas Com A gente Ela Ela Tem 42 Anos 51 Tem O Filho De Ah Mentira Aquela Mulher Tem 51 Duvido Eu Tenho 68 Que nem Tá Dizendo A Maria Aparecida A Hayley Tem 50 Nossa Meu Deus Do Cé Haja Botox E Não Sei O Que Deixa Eu Ver O William Vai Falar Amanhã Amanhã Te Manda Então Ele Vai Amanhã As Nove A gente Faz Uma Aqui Rapidinho A gente Chama Ele Ele Tá Ocupado Acho Tá Tá Ocupado Não Vai Poder Ele Falou Aqui Mas Não Vai Poder Beleza Obrigado Então Amanhã As Nove Eu Mando Aqui Um Link Pra Vocês Aqui Eu Mando Lá No Sempre Vai Estar Aqui No Canal Tá Se Você Ativar O Sininho Deixa Eu Ele Eu Já Falei Pra Vocês Quem Quiser Volta Volta Escuta E Amanhã As Nove Mais Tranquilão Final Da Noite Assim A gente Faz Uma Conversa Aqui Ele Ele Diz Que Vai Tentar Entrar Ele Quer Entrar Quer Falar Com Vocês Ele Gosta O Bicho Fala Bastante Flaviane Morri Com Seu Comentário Deixa Eu Comentário Da Flaviane Vocês São Uma Fofocahada Que É É Um Negócio Se Gabriel Tivesse Cantado Caneta Azul É Isso Mas Que Ela Não Tem 51 Tem Sim 51 Não Pode Ser Ela Tem Cara De 43 Por Aí Nunca Vi Eu Tenho Cara De 65 Mas Tenho 68 51 Anos Divorciada Ela saiu do palco No dia 13 Por piada Do Howie Sobre Seu Divórcio A Tânia Sabe tudo Tânia Eu gosto de vocês Vocês São os Bandos De paparazzi The Sun E o S The Sun Simon Diz A GT Anuncia Novo conjunto De jurados Enquanto Se vê Vergara Surpreendentemente Substituída Como jurada Após Sair do set Durante Uma temporada Tensa É É É Que ela Tem Personalidade Né Tem Personalidade Então Pessoal Reduzir E o Rafa Dorme em que? Piche Durmo no piche Durmo lá Na pirâmide Do faraola Então Amanhã Ele fala Com vocês Tá pessoal Amanhã Ele fala Ele fala Com vocês Tá Deixa eu ver Se tem mais Algum superchat Aqui Eu deixei Aqui pessoal Pra quem Quiser Me apoiar É Muito obrigado Pelo supersticker Superchat De vocês Né É Toda vez Que eu lanço Um vídeo Mesmo que você Não queira Assistir Completamente Mas se você Entrar lá E deixar Um like Você fortalece Aqui o canal Tá Eu dependo Disso É metadados Né É Todo youtuber Pede isso Mesmo os youtubers Que tem aí Dez milhões E tal Eles pedem Por quê? Porque Como é Só Essa é uma grande Parte hoje Do meu trabalho Né Faço bastante Coisa No youtube E gasto Um tempo Assim E a gente Por fazer React A gente Não recebe Tá Isso é Qualquer Você vê Aí youtubers Grandes De react Eles ganham Dinheiro De outra Forma Certo? Mas os Praticamente Todas as músicas Que você faz Ou eles Ou o dinheiro É compartilhado Com o artista Ou o dinheiro É retido Que são a maioria Ou você é bloqueado Então não tem Muita conversa Entendeu? Não tem Muita conversa É Então a maioria Dos canais Que fazem Essas coisas De música E tal Você botou Música Ou roubou Pega Na hora Você botou Se eu cantar Se eu cantar Um trecho De uma música Aqui Uma vez Uma aula Pra gente Poder Ir finalizando Aqui Uma vez Uma aula Eu Tava explicando Aula aqui Do Youtube Vocês vão achar Aulas antigas Lá tal De três anos Atrás Eu cantei Algumas músicas Assim tal Explicando Um pedaço Da música E tal E aí Tum Música Não sei o que Não sei o que Então você É desmonetizado Assim na hora Entendeu? Então isso acontece Todos vocês Que ajudam a gente Ajudam a esse trabalho Vergara saiu Pra fazer uma série Griselda Ela é muito boa Eu acho Ela espontânea Ela é mais humana Ela é a mais humana A gente dá muita risada Com ela Eu acho Que o Gabriel Também foi um pouquinho De gota d'água Acho que ela não Não esperava Não esperava Não esperava Eu já falei isso Osmar No começo da live Um dos fatores Rafa, tudo bem? Você acha que teve Um peso dos americanos Pelo Gabriel Vamos falar inglês Você acha que pesou um pouco? Não acho que pesou um pouco Acho que pesou muito Estou falando isso Não como Pra denegrir Atacar Deixar o Gabriel triste Não Pra ele Focar com todas as forças Entendeu? Todas as forças Isso aconteceu comigo Na minha questão profissional E acontece com todos vocês Vamos supor que vocês Amanhã Vão ter que morar lá Dois anos nos Estados Unidos E vocês vão com o inglês Que vocês estão agora Cada um tem um nível de inglês Aqui no chat Tem uns que devem falar bem Outros entendem um pouquinho Tem a maioria A maioria deve apanhar Se você for amanhã Profissionalmente Pra morar nos Estados Unidos Uma empresa Algum trabalho Uma postura Se vocês forem agora Agora Vocês vão tomar um baque A não ser quem já é fluente Desde criança Mas isso aí pesa demais Pessoal Não pesa demais não Pesa sim Quase que é um fator preponderante E você sabe o que o pessoal Da Putre falava? Vários assim Ah, eu gosto do Gabriel Devem ter O pessoal que brigou com vocês Eu acredito nisso, tá? Silvia Borba Obrigado pelo super sticker Deus abençoe Que seja cada vez mais Colocado no seu Seu celeiro Os bens Materiais espirituais Amém? O que eu estava falando? Pesa, né? Eu falei que pesa E o pessoal Da Indonésia falava assim Como ele pode Querer ser uma estrela E não fala Os caras tentando Me desestabilizar, né? Mas eu falei Aqui é a arueira Aqui é a arueira Tem que bater Com o machado no meio E não consegue Então eu falava Entendeu? Mas tem razão Mas tem razão Isso pesa Talvez para nós Como brasileiros A gente fale Não, isso não pesa Mas pesa Muito 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 Mas eu tenho certeza Que isso vai ser Brevemente Brevemente consertado Já está sendo consertado A gente já viu Que ele já está super E na hora que ele Puxa Na hora que ele começar Mandar um inglêsão Da hora Vocês vão ver Vocês vão ficar Muito orgulhosos Assim, felizes Entendeu? Tenho certeza Porque o resto O mais difícil Gabriel já tem Acredita em mim Acredita em mim O mais difícil Ele já tem É o mais difícil Que é aquilo lá Aquilo lá que ele faz É o mais difícil Aquilo ali Nenhum de nós Pode juntar uns 70 mil de nós Aqui no chat Não Aquilo ali é um É um em 10 20 milhões Que tem Uma Uma flexibilidade Daquela E aí depois Tem toda uma série De coisas Que estão envolvidas Tá? Alessandra Eu já Eu já falava inglês Bem quando vim Para os Estados Unidos Levei um choque Quando cheguei Percebi que tinha Que aprender muito Principalmente o listening Cara Eu tomei Bom Já te falei Seriam os Trapalhões Teria me filmado Seriam os Trapalhões Mas o gostoso É passar vergonha Pessoal O gostoso É passar vergonha Tem um amigo Meu mineiro Que foi Que foi Várias vezes Comigo Junto comigo A gente estava em Vegas Uma vez Fazendo Conferência de canto Tinha eu Dois Brukutu Da roça Ai Quero te afastar O microfone Aqui Dois Brukutu Da roça A gente estava No banheiro Nosso amigo Irlandês Chegou Irlandês Cara Comentando Não Porque a gente É brasileiro A primeira vez Que ele tinha conhecido A gente Ele O cara Adora futebol Os ingleses Os irlandeses Escoceses Adoram futebol Eles criaram E eles gostam Mesmo do futebol A gente estava No banheiro Assim Aí o amigo Nosso Chegou Vocês aqui Em inglês Claro Não sei o que Não Porque o Zico Eu fui Eu fui indo Entendeu Eu fui Não Que o Zico Aquela Copa de 82 A melhor Copa Não sei o que E eu comecei Eu comecei a olhar Do lado Assim E falei Para ele Assim Eu falei O Jeffrey Lá O nosso chefe Está me chamando Eu peguei E deixei ele Do banheiro Sozinho Com o Irlandês Eu fechei a porta E escutava o cara Falando alto Eu não entendi A cara Não entendi A nada Se eu vi Irlandês Falando Escocese Eu não entendi A nada Eu peguei E falei Não O Zico É bom Não sei o que É Não sei o que E tal E ó Deixei o mineiro Depois eu falei Para ele E aí Como é que foi Ele falou assim Cara Eu fiquei branco Eu não entendi A nada Eu só fazia assim Ah Ah Nice Ele estava aprendendo A falar Ele falava assim Nice 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 E no final Brasileiro Nice 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 Meu Mas nós já passamos Tanta vergonha Cara Tanta vergonha Nós fomos comer Numa Numa Em Los Angeles Nós fomos comer Numa Tinha um mall Assim né Que é um shoppingzinho Um mall E aí Nós fomos comer Descobrimos lá Um italiano Porque o nosso amigo italiano Descobrimos um italiano Italiano né Porque a massa americana Eu não gosto Os restaurantes italianos Americanos mesmo Eu não gosto São muito artificiais Legal os restaurantes italianos Que são de italianos lá né E a gente foi lá Com o italiano E o inglês do italiano Que morava lá Aquele macarónico Macché Macché Spaghetti Cara Juntou a gente Os brasileiros Tudo troncho Os inglês Aí juntou com os italianos Tava lá A gente misturava Falava espanhol Misturava com Tentava falar italiano Junto E dava risada Aí juntou italiano Com o brasileiro Mas essa do meu amigo mineiro Eu ó Não Zico Zico da hora Não sei o que Eu já dei uma batada No peito O inglês E depois eu falei Ó O Jeffrey Tá me chamando E ó E de longe Eu escutava Ele falando Não dá pra entender Não dá pra entender Irlandês Cara Hoje eu consigo Conversar com eles E as primeiras vezes Que eu conversei Com meus companheiros Lá da Itália Da Austrália Tem gente lá Tanto que eu conheço Em Melbourne Em Sydney E também em Perth Os australianos Chegavam assim Ele falava assim Rafa Rafa Não tô entendendo nada O que você tá falando O que eles estavam falando E aí eu pegava Umas duas Três palavras Eu falava assim Ah For sure E aí A pessoa falava assim E fazia uma pergunta E eu virava pra lá E fazia Aham Aí a pessoa A pessoa Fazia a pergunta E não entendia E ficava aquele vácuo Porque a gente não sabia Se era uma pergunta Se era um comentário A gente ficava com aquela cara Assim branca Assim, entendeu Gente Vocês querem passar vergonha Vocês deveriam ter Testado com a gente lá Gente O negócio foi assim Foi horroroso Então eu vejo Eu imagino o Gabriel Nós brasileiros Assim É Meu Se falar O cara falava uma pergunta E a gente não tinha entendido Então a gente fazia um Aham Ficava aquele silêncio Na mesa Assim E aí eu já mandava Eu tentava mandar uma piadinha Alguma coisa Que eu Tentava fazer um gancho Assim Só pra não ficar aquele Aquele Mas graças a Deus Essa parte Essa parte mais treche Da vida Passou Hoje Eu Eu tenho Bastante dificuldade ainda Não posso falar Que eu não Que eu sou um cara Que tem um nível Proficiência Em inglês Assim Entendeu Eu acho que a gente tem que Sempre ser humilde Em línguas A língua que eu tenho Uma proficiência Não é quase perfeita Mas é É É 80% Assim Pra escrever Falar em qualquer ambiente É espanhol O espanhol Eu falo até com Razoavelmente com Sotaque menos pesado Que os brasileiros E eu Dou muita aula em espanhol Né Pra pessoas da Espanha Mesmo E latinos Né Então Realmente Mas assim Olha gente Esse negócio de Vergonha De inglês Então Eu falo Eu falo pro Gabriel Aqui nas nossas lives Se um dia ele estiver Ouvindo aqui A nossa Nossa conversa Não tenha vergonha Cara Tem que passar vergonha Não tem jeito Não tem jeito É o único jeito Certo? É o único jeito Quem tá aqui? A Jane Eu tenho 63 E falo inglês Desde os 25 25 Moro no Canadá E até hoje aprendo Sim É uma língua É um mundo Verdade É Mas eu amo a língua inglesa Eu também Estar aqui é ótimo Porque falo todos os Dias Beleza Obrigado Quando fui tirar a carteira De motorista Em 91 Tinha que ter umas letras Teste visual Eu dizia On the boot Buna Em vez de Barão A primeira vez que eu escutei Bottom Eu escutei Bottom to the top Eu falei assim Nossa velho Bottom Aí eu fui ver E o brasileiro fala Bottom Então gente Vamos apoiar ele É isso aí mesmo Fiquem tranquilos Isso é Isso é normal Só a gente Que é brasileiro Aqui que sabe Das As japonesas Não falam Mas a sua Eu já entendi o seu ponto Aqui Juju As japonesas não falam Mas ali no caso Elas são um grupo O Gabriel Ele é a imagem dele A imagem comercial dele Você está entendendo O que eu quero dizer? O Gabriel Ele é a imagem comercial Elas não tem Uma porta voz ali Elas vão ter Se elas forem Pro mercado americano Mas pesa menos E outra Elas estão mexendo Só com o corpo E não cantam Tem muita coisa diferente Essa Eu entendi Essa comparação Eu entendi Essa comparação Mas Não é por aí Pro fato dele Estar cantando O idioma Os indonésios lá Como é que ele pode Estar cantando Se ele não fala? Olha os moleques Da indonésia Mas o raciocínio Tem uma Que é diferente Ele acostumou Falar A palavra Mas depois que Por exemplo Ele estiver falando Muito 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 Até O cantar dele O jeito dele cantar Vai melhorar Se é que dá pra melhorar Dá pra melhorar muito Porque vai melhorar Pela questão da língua Bom Quem aqui mora Noutro país Sabe bem A gente chega Falando Nós vai Nós bem Nós vem Nós I want I want To I want To eat A burger I want To eat A burger Obrigado Board Pelo apoio Eu vou sair Também daqui a pouquinho E é isso Pessoal Amanhã As nove Eu vou mandar Um aviso Aqui pra vocês Muito provavelmente O William Vai Cooperar Aqui com a gente Vai dar uma Ah ele estava dirigindo Imagina Imagina irmão Imagina Fica Tranquilo Muito bem Tá bom É isso Que mais Que vocês Querem falar Mais alguma Coisinha Eu não acho É o contrário Entra no hospício Da gente Aqui que é o hospício Né É O que que é A Anitta Teve que ralar muito Fora o inglês Ó A Anitta Falando inglês Ela me surpreendeu A Anitta Me surpreendeu Falando inglês Sério Sério Eu tenho dois vídeos Aqui da Anitta Depois vocês podem assistir Eu falando Sobre uma Quando ela começou Depois uma música legal Que ela lançou Que era um pop Assim É A Anitta Ela Ela me surpreendeu Falando inglês Eu fiquei surpreso Com o nível A habilidade A Entendeu Então é isso Pessoal Muito bom Gostei da companhia De vocês Você que ainda não Entrou lá no Instagram Ó Entre lá Assim ó Canto do Zero Oficial Aí você entra lá Curte minhas coisas lá Porque você me ajuda Também lá Tá bom O que mais Então amanhã A gente se vê Né Contando essas histórias Das pataquadas Em inglês Assim E eu deixei O meu amigo O irlandês Sozinho E eu fui embora Tiveram várias dessas Que eu dei perdido Assim Várias dessas Várias O cara ia perguntar Uma coisa pra mim Quando ele olhava Eu não tava mais Isso Isso Eu fiz muito Pessoal O cara ia me perguntar Um negócio Amanhã Às 21 Que acho que é um horário Bom aí Né Pessoal que vai em igreja Também É E acho que nos Estados Unidos É um horário bom Pra ele lá também E ele disse que quer Quer falar com vocês Aí um pouquinho Né Não 21 21 Tá certo Nosso horário aqui 21 do Brasil 9 da noite Que é um horário Que a gente pode fazer Que aí A gente termina Às 10 Aí Dá umas risadas Aqui E vocês vão ouvir Ele falar Aquilo que ele Comentou aqui Comigo Que eu já falei Quem perdeu Dá uma voltadinha Na live Deixa O seu like Compartilha Com mais alguém Apresente o meu canal Você me ajuda Entendeu A Rafa Beijo também Pra vocês Quem não está lá No Instagram Vai lá No Instagram Eu vou falando Cada dia eu falo Uma coisinha Mostro um pouquinho Também do meu Do meu Buena noite Do meu Do meu trabalho Aqui também Tá E Peço pra vocês aí Me apoiarem E agradeço Todos os apoios De vocês E também As risadas Que nós estamos dando Aqui Tá bom Mande um salve Pra onde? Mande um salve Para Mossoró Rio Grande do Norte Né Que calor aí É o Evil Me Evil Me Que calor aí Viu gente Nossa Imagina Aqui hoje Tá Sem brincadeira Tá 40 graus São Paulo Estado de São Paulo Tá 40 graus Amanhã Você vai fazer 43 Então se preparam Tá Eu mando pra vocês Eu acho que alguma das meninas Mandam lá no grupo Tá bom Assim que vocês pegarem Ali também Eu sempre publico Aqui no Youtube Daqui a pouco Eu publico já O link lá pra vocês E aí E aí Vocês Passem Para as pessoas lá Ó Vamos mandar um abraço Aqui pra terminar Um abraço Pra Belém do Pará Gosto muito Do seu canal É o Luciano Pisados garantidas Muito bem Obrigado Gratidão Pelo carinho Pô Gabriel Um dia o Gabriel Vai vir aqui Vocês vão ver só Ao dia que ele vier Eu vou falar pra vocês Nós temos que ter 20 mil pessoas Aqui na live Nós chegamos a ter 5.900 O dia que ele vier aqui A gente A gente Faz aí 20 mil pessoas Pra agradecer ele E tal Seria legal né Trazer 20 mil pessoas Aqui pra entrevista Perguntar As coisas Vai acontecer Um dia ou outro Beijo Juju Beijo também a Silvia A Sol que mora lá Imagina o calor em Manaus Você imagina O Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatória da beleza e do caos Lembra disso? Rio 40 graus Cidade maravilha Purgatória da beleza e do caos Bacana esse swing né Esse swing era muito legal O hospício vai estar em peso amanhã Praia da onde? Cumbuco Ah Cumbuco Ou Ceará hein Vocês moram só em resort Vocês moram Só em coisa fina né gente Amando esse ambiente Muito obrigado a Laís Você conhece ele pessoalmente? Não tive o prazer Mas quando eu tiver o prazer Eu vou levantar ele Porque ele é mais baixo que eu Com certeza Vou apertar ele E as costelas dele Vão fazer assim Dá um abraço nele Daremos um abraço No dia que a gente estiver junto Eu vou mostrar o meu whistle Pra vocês Eu vou falar pra ele Faz aí Mel Aí ele vai fazer o whistle dele lá Aí eu vou pegar Vou falar assim Quer ver? Agora você vai ver Fica aí ó Entendeu? Eu vou falar pra ele Faz o seu whistle aí Faz aí na minha frente Aí ele vai fazer Maravilhoso Eu vou falar Agora segura aí A filha do meu professor Que mora em Vegas Ela faz Falta a tecla no piano Ela passa as teclas do piano No whistle Incrível Então aí Amanhã estaremos aí 22 horas Um abraço pra vocês Aí a gente Da onde você tá falando? Lagoinha Interior de A Juliana Interior de São Paulo Recife Que bacana Nossa, vocês estão só em praia Gente Praia dos Padres Em Espírito Santo Entendeu? Só lugar Beijo de Portugal É só coisa chique É Bonita Rio tá fresco Imagina Rio de Janeiro Rio de Janeiro Um dos lugares que eu mais passei calor Na minha vida Você acredita? Acho que mais que Cuiabá Olha o Rick falando pra vocês Eles moram tudo em Palafita Mora na praia Mas mora no Palafita Rio Grande Chuva Pô, podia mandar pra nós aqui Cara Aqui no estado de São Paulo Nós precisamos de chuva Tá muito O próximo domingo Diz que é 43 44 Olha o bicho Onde nós vamos parar O inverno é 43 Magé O que mais? Da onde mais? São Francisco do Conde Bahia Alguém tinha me falado De São Francisco do Conde Ó Eu vou fazer isso aqui Beijão de Ribeirão Preto Nossa Aí na Como é que chama? A choperia aí? Choperia de Ribeirão Preto Famosa Meu Deus Esqueço o nome Itatinga Itatinga Salvador Salvador tem vento, né? Porto da Barra Salvador tem vento Quem mais? Opa, manda um açaí aí pra você Mas tem que ser açaí Açaí e guardião Amanhã então 21 Obrigado pelo apoio de vocês Que nota é essa aqui? Essa nota? Essa? Então essa nota é o seguinte Ó Dó 4 Dó central Dó 5 Tá? Aqui Nessa região Ele começa a fazer o flajolé Eu vou explicar pra vocês A diferença depois Um dia aqui na live De flajolé E de whistle Tá? Ok? Ele começa a fazer aqui O flajolé E daí ele começa a fazer O whistle Nessa região aqui Que é Aqui é Sol 6 Lá 6 Tá? Aqui é Dó 7 E aqui é Dó 8 Que é o final do piano Tá certo? Pinguim A pinguim A Ribeirão Preto É a pinguim Rafa, qual é o primeiro passo Para alguém iniciante Que canta errado melhorar? Fazer o canto O curso canto do zero Vocês não conhecem a minha página Do canto do zero, né? Vocês podem ir lá também, né? Ó Vocês vão ver lá Os artistas Que estavam comigo Também Vocês não conhecem a página Do canto do zero Começar a estudar Uma metodologia Viu, meu amigo? Tem que começar a estudar Uma metodologia Não pode ficar pulando De muitas metodologias Não, entendeu? Cliquem Para vocês conhecerem Lá no meu curso Lá tem depoimentos De até artistas conhecidos Lá para vocês Ouvirem um pouquinho mais Tá bom? Certo? Tá bom? Tá aqui o curso Canto do zero Para vocês Cliquem lá Mais uma vez Nem vi se foi direito Estou mandando Para vocês aqui Tudo bem Já jantaram aí Já comeram Então agora é hora Do que? De um sorvetinho, né? Tá? O Luciano Você comentou De seropédica Eu fui em seropédica Em 1990 Atualmente Moro por aqui Por causa do trabalho O maçarico do calor Fica ligado Nossa, cara Não sei como vocês Aguentam morar Nos estados Aqui Estado de São Paulo São Paulo é um pouquinho Mais fresco Onde eu estou sempre Também Mas é muito quente, cara Eu sei que não se compara A Cuiabá E outros lugares Alguns lugares do Nordeste Praia de São Francisco São Sebastião São Sebastião é É maravilhoso Maringá Maringá Terra da minha mãe Mãe morou aí Beijo do gordo E até amanhã Tá bom? Eu lancei um vídeo novo hoje Se vocês quiserem dar um apoio pra mim Entrem no vídeo novo da Amira Que é uma cantora muito boa Cliquem lá Dê um jóia Fala Gostei No coração Tudo que vocês fizerem Pra apoiar Me ajuda Entendeu? Me ajuda a alavancar Os vídeos Os vídeos de ontem Do Mochelle O vídeo da Amira E vão saindo mais vídeos aí Pra vocês Poderem também Assistir coisas novas E também Clicando lá Dando um like Um joinha Deixando um coração Deixando um ok Deixando um desenhinho lá Tudo que vocês Forem comentando Me ajuda A Helena Se eu fizer o curso Não vai me ensinar a cantar Como o Gabriel Eu sou uma gralhas Essa é a minha função no mundo É fazer as gralhas Virarem Roche e nós Nossa Esquei essa frase Não ia vender nenhum curso Mas Entrem lá Pra vocês conhecerem O Canto do Zero É divertidíssimo O curso É bacana Vocês vão gostar Da página também Certo? Muito bem Um dia a gente faz Um sarau aqui Eu vou fazer umas músicas Aqui pra vocês Tá bom? A gente vai fazer Pega o violão aqui E a gente vai fazer um sarau Beijo pra vocês Fiquem com Deus Muito obrigado Amanhã 21 horas Já já eu posto lá Valeu Beijo Vou deixar aqui aberto Pra vocês Tá? Valeu